Minha arte de tornear. Já fiz muitos trabalhos torneando. Temos um torno na oficina. Esse daí eu fiz no cenário. Fiz uns 500 pés desse daí para as poltronas dos alunos. Tem um belo de um torno lá. Para saber o tamanho certo, como eu já fiz o corte inclinado, assim que parava de bater e chegava no ponto da inclinação, ficavam praticamente todos iguais. Troquei a ferramenta para uma que não lasca muito. Pino é uma madeira ruim de fazer. Depois eu passo a ferramenta de chapa em cima, porque se ela não bater, é que já está todo desbastado, todo redondo. Não precisa nem desligar o torno. Aí eu arredondei as pontas dele. Lixa, 36. Depois uma 60. Depois uma 180. Aí já ficou bem liso para dar um acabamento. É uma madeira que eu fiz com quatro pontos, quatro pregos, onde faz o sinal, marca para passar o arame para fazer as marcas escuras. Aí ficaram todos iguais. Tinha um ponto certo de eu colocar lá. Aí o arame. Passa o arame, ele dá uma queimada e faz os frisos. É no lugar onde eu fiz o risco com os pregos. Já fica certinho. É só afumaçar um pouco. Ele escurece, fica do jeito que vocês viram aí no final. Aí uma lixinha fina, só para tirar as rebarcas. Cera de carnaúba. Serviço muito legal de fazer. Depois uma madeirinha maciça por cima, para dar uma derretida na cera, já dá um brilho. Aí uma escova de cerdas de pelo, e ela já dá um brilho. Fica muito legal. Olha o acabamento aí, como fica bacana. Ficou um trabalho bem legal. Eu não. Eu. 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 Obrigado.